Música Lorde Weasley, seja homem e apareça Estou aqui para te enfrentar e dominar o seu território Como ousas interromper o meu descanso de beleza Você jamais dominará a minha fortaleza Eu sou um líder, um herói, lutarei pela minha glória Sobre seu corpo farei a dancinha da vitória A furia da minha espada, você vai enfrentar Cruz grande, você é tão feio que faz cebola chorar Não sou obrigado a me enquadrar nos padrões da sociedade Só pra te agradar Lacrem, do seu reino eu vou ser rei Igual a você, muitos outros já matei É melhor correr, vou te dar uma dica Te esmagarei como essa mexerica Levanta a bandeira branca, essa terra já é minha Tenho mais recursos, seu almofadinho Meus soldados vão destruir o teu castelo, seu covarde E eu vou te comer de lanchinho da tarde Tu tá revoltadinho porque não pega ninguém Sabe que esse reino aqui já virou o meu arém Tu é tão feio que eu queria Até ter cegueira Leva tanto toco que pode construir um cartel de madeira Acabar contigo, seu cavaleiro ceboso E não vou nem despentear o meu cabelo cetoso Vamos arrancar sua cabeça E se expor no museu Cheia de papinho Vamos se enfrentar no coliseu Olá galofritenses, o jogo Lords Mobile é incrível E se você baixar ele agora No link da descrição desse vídeo Você vai ganhar 200 dólares em itens no jogo O Lords Mobile é um jogo de estratégia e guerra Nele você batalha para expandir os seus territórios Criar exércitos para trucidar os seus inimigos E ainda tem os heróis que você vai treinar Para conseguir aniquilar os chefões Eu já tô jogando e tô muito forte Eu quero ver vocês me desafiarem lá no coliseu Ah, baixa pelo link que tá na descrição Porque aí vocês vão ganhar 200 dólares em itens do jogo Gente, assim você já começa com uma vantagem incrível Vai, baixa agora Lords Mobile